Já pensou em rodar o Brasil inteiro em um carro elétrico? Pois é, uma nova tecnologia promete tornar essa possibilidade muito mais fácil do que hoje em dia. Vamos conhecer. As baterias de estado sólido são uma grande esperança para o mercado automotivo. Elas seriam uma alternativa às de estado líquido, geralmente à base de lítio, que são as mais comuns hoje em dia. A tecnologia promete melhorias significativas na densidade de energia, ou seja, baterias mais compactas que duram mais tempo. Além disso, poderão tornar os custos de produção menores e o uso mais seguro, já que a chance de incêndio é menor. Por isso, diversas empresas têm trabalhado no desenvolvimento desses produtos. Entre essas empresas está a Mercedes-Benz. A empresa anunciou que conseguiu desenvolver a bateria eletrosólida Solstice, que promete revolucionar a segurança, o desempenho e a sustentabilidade da próxima geração de veículos elétricos. Os trabalhos contaram com a colaboração da Factorial Energy. Segundo a Mercedes-Benz, a nova densidade energética deverá permitir à empresa aumentar a autonomia dos carros elétricos produzidos pela marca em 80%, isso na comparação aos modelos atuais. Colocando essa informação em números, o Mercedes EQA 304 Matic faz 458 quilômetros no ciclo WLP. Esse ciclo é um dos padrões internacionais que mede a autonomia de um veículo. Com um aumento de 80%, teríamos um elétrico rodando mais de 800 quilômetros. Para o EQS 450+, que faz mais de 800 quilômetros no ciclo WLP, a nova bateria sólida permitiria mais de 1.400 quilômetros de autonomia. Ou seja, daria para ir de São Paulo a Brasília com folga, ou então viajar de Belo Horizonte a Salvador. Ao mesmo tempo, a nova tecnologia pode reduzir significativamente o peso dos carros elétricos e aumentar a eficiência. Não foram informadas datas ou previsões de quando a nova tecnologia estará disponível. E quem tem iPhone já pode instalar o iOS 18. A maioria dos modelos recentes será compatível, incluindo o XS, o XR e o iPhone SE. Vai ser daquelas atualizações que demoram para baixar, porque vai mudar bastante coisa no celular. Mas é importante ressaltar um detalhe. O update não vai trazer recursos da Apple Intelligence, a inteligência artificial da Apple. A Big Tech deve começar a soltar inteligências artificiais a partir do iOS 18.1, que deve acontecer no mês de outubro. A ideia é lançar as funcionalidades a conta-gotas, de atualização em atualização. Em geral, a Apple Intelligence ajudará os usuários da marca a escrever, automatizar tarefas e criar imagens. Acesse o QR Code que está na sua tela e veja tudo o que essa tecnologia promete fazer.